É com muita honra que venho aqui representar a Seleção de Engenharia dos Trabalhadores Sociais Democrata, TSD, da Região Autónoma da Madeira. Os TSD, Trabalhadores Sociais Democrata, como sabem, são uma organização de trabalhadores por conta de outra que visam, pela atuação do mundo laboral, contribuir para a construção de uma sociedade orientada pelos princípios da social-democracia. Dessa forma, a Seleção Laboral da Engenharia pretende refletir um presente, um pensamento conjunto de engenheiros residentes na região, com espírito jovem, empreendedor e com vontade política e cívica de participar e intervir no Partido Social Democrata, enquanto grupo profissional organizado. Pretendemos que nesta secção sejam envolvidas de modo participativo e ativo todas as áreas técnicas da engenharia, desde a engenharia civil à engenharia ambiental, passando pela engenharia agronómica, informática e eletrotécnica. Ressalve-se por definição, a engenharia é a aplicação do conhecimento científico, económico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. A engenharia é um impulso criativo que faz nascer a técnica, que tenta superar as eternas dificuldades da nossa fragilidade e condição humana. Os engenheiros, nós, engenheiros, somos sempre os operacionais, mas também somos gestores, também podemos ser políticos e fazer e construir políticas. A nossa formação permite-nos sempre pensar no caminho mais rápido para a solução ótima. Assim sendo, é na base desta atividade que reside, evidentemente, o entendimento da importância e do protagonismo que os próprios engenheiros têm adquirido no PSD Madeira e, claro, na própria sociedade madeirense, pelo que esta nova secção profissional pretende adotar uma estratégia claramente mais ativa e participativa relativamente ao papel que devemos desempenhar no Partido. Dessa forma, todo este grupo de engenheiros desta secção liberal, para a qual fazemos desde já o convite para mais adesões, pretende estar ativo e de forma participativa em todas as matérias das quais o Partido precisa da nossa colaboração, neste momento, e com especial enfoque para a batalha autárquica que se aproxima. Desde já, estamos totalmente disponíveis para participar e apoiar todas as candidaturas do nosso Partido aos órgãos das autarquias locais, sejam juntas de freguesia ou municípios, bem como gostaríamos de estar ativos e participativos quando o PSD Madeira voltar a presidir a AMRAM. Apresentamos desde já na nossa secção um conjunto de especialistas em várias matérias, como obras públicas, ordenamento do território, trânsito e mobilidade, eficiência energética, reabilitação urbana e pretendemos, dentro de um curto período de tempo, alargarmos mais as nossas especialidades e áreas de estudo. O nosso lema é Engenharia ao Serviço do Partido da Região. Viva o PSD Madeira! Viva o PSD Madeira! Boa noite! Boa noite! Boa noite!